A gente está trabalhando! Não tem nada acontecendo, nem a função, não tem o que ele fala, né? 23 anos, já abriu para receber o canal. Essa aqui é só uma sala! Vem que eles estão! E aí? Atchiga, atchiga, atchiga! E aí? Vem que essa, vai! E aí? Vem que na nossa esquerda, vai! E aí? Vocês acham que nem vai dar tempo, hein? Vai! Vem que em casa é caminho! Vai! 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA